Exposição nas viagens de avião. Nos dias de hoje, voar se tornou algo muito comum para trabalho, para o lazer. São inúmeros os motivos que levam as pessoas a viajar utilizando os aviões. Durante um voo, nós somos submetidos à exposição cósmica, que ela é produzida pelas estrelas, inclusive o Sol. Então, existem dados que, por exemplo, num voo de leste a oeste, nos Estados Unidos, a dose é, em média, 0,035 milisieverts. E aí, quando a radiação... Então, quanto de radiação eu recebo durante um voo? A quantidade depende de alguns fatores, como, por exemplo, duração do voo. Quanto mais longo for o tempo de voo, maior é a dose. Depende também da altitude. Quanto maior a altitude, maior é a dose que recebemos. Ou seja, menor é a espessura de atmosfera para a proteção. E também depende da latitude. Quanto mais próximo dos polos estivermos, maior é a dose de radiação. E os polos, tanto faz, polo norte ou polo sul. E aí, próximos do Equador, a dose é bem menor. E aí, isso ocorre devido ao campo magnético da Terra, que atrai a radiação cósmica para os polos. E aí, alguns exemplos de dose. Então, mais ou menos a 10 a 12 quilômetros de altitude, a taxa de dose é, em média, 5 microsieverts por hora. Num voo, por exemplo, de Frankfurt, na Alemanha, para Nova York, nos Estados Unidos, que tem, em média, uma duração de 6 horas, a dose é de 30 microsieverts. Já, um voo de Frankfurt para Tóquio, via Índia, a dose é de 60 microsieverts. Agora, o mesmo voo de Frankfurt para Tóquio, via rota polar, a dose aí pode chegar a 100 microsieverts. Porque a rota é pelo Alasca, que está próximo dos polos. Então, como foi mostrado, isso, a latitude influencia diretamente nessa dose. Então, eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a sua exposição à radiação, nos momentos que você estiver curtindo um belo voo. E aí, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!